O coronavírus já infectou pelo menos pessoas e levou delas a óbito no Brasil, segundo o boletim mais recente do Ministério da Saúde, divulgado nesta quinta-feira, 22 do 10. Deste total, casos da doença e 498 óbitos foram registrados nas últimas 24 horas. O estado com o maior número de vítimas é São Paulo, seguido por Rio de Janeiro, e Ceará. O país continua como o segundo do mundo com o maior número de mortes na pandemia do novo coronavírus, depois apenas dos Estados Unidos, que tem mais de 222 mil mortes pela Covid-19, segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins. O Brasil foi superado em número de casos, entretanto, pela Índia, 7,7 milhões, agora em segundo lugar depois dos Estados Unidos, 8,3 milhões de casos. O primeiro registro do coronavírus no Brasil foi em 26 de fevereiro. Um empresário de 61 anos, que mora em São Paulo, SP, foi infectado após retornar de uma viagem, entre 9 e 21 de fevereiro, à região italiana da Lombardia, a mais afetada do país europeu que tem mais casos fora da China. O novo coronavírus, que teve seus primeiros casos confirmados vindos da China no final de 2019, é tratado como pandemia pela OMS desde 11 de março. As taxas de mortalidade pelo coronavírus têm variado consideravelmente de país para país, também segundo a Johns Hopkins. Enquanto locais como Bélgica, Reino Unido e Itália têm entre 14% e 16% de mortos entre os infectados, essa taxa tem sido de cerca de 6% em países como EUA e Brasil. Estudos apontam que a grande maioria dos casos do novo coronavírus apresenta sintomas leves e pode ser tratado nos postos de saúde ou em casa. Mas, entre aqueles que são hospitalizados, o tempo de internação gira em torno de 3 semanas, o que gera um impacto sobre os sistemas de saúde, de acordo com a pasta, já que os leitos de unidades de tratamento intensivo, UTI, ficam ocupados por um longo tempo, gerando uma crise de escassez de leitos em diversos estados e municípios brasileiros. Obrigado. Obrigado. Obrigado.